Uma liderança de saber ouvir, as pessoas querem ser ouvidas, é muito importante você ouvi-las para poder dar a melhor orientação. O principal que eu falaria para ele, ou para mim no caso, é confie na sua intuição, vai ser muito importante isso para tudo que está por vir. Nunca desista, seja resiliente, os desafios vão surgir, muitos obstáculos, mas no final as coisas vão estar certo. E por fim, e super importante, continue acreditando no sonho grande. Eu acho que de tudo o que aconteceu e tudo o que vai acontecer, enquanto você se manter firme no sonho grande, as coisas vão acontecer e você vai chegar lá. Bom, liderança, eu acho que a minha liderança foi forjada no empreendedorismo. Então, eu acho que tudo o que eu aprendi sobre liderança, um pouco do meu tempo de corporativo, trabalhando em obra, mas o mais importante, eu acho que o principal foi lidando com pessoas como empreendedor. Naquela época eram grupos pequenos, então você tinha aquela convivência próxima das pessoas. Eu acho que eu poderia separar aqui alguns pilares que tornam, que são, acho que, importantes na minha liderança. Um deles é uma liderança de saber ouvir, as pessoas querem ser ouvidas, é muito importante você ouvi-las para poder dar a melhor orientação. Você ter uma cultura forte, você ter valores fortes de cultura, de propósito. Eu acho que, sem isso, as pessoas não se motivam, as pessoas não se inspiram para todas irem navegar para o mesmo lado, remar para o mesmo lado. Tudo isso não funcionaria se você não tiver uma liderança de exemplo. Então, eu sempre procuro dar exemplo nas coisas que eu vou fazer. Não adianta eu só falar, brigar para todo mundo, ó, faça isso, e no final eu mesmo não faço. Então, eu sempre que estou com uma equipe, procuro sempre demonstrar que tudo aquilo que a gente está sendo falado, que realmente na prática, tanto eu faço, quanto eles também têm que fazer para os liderados. Classico 2 Classico 2 Classico 2 Obrigado.